A Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização realizou uma reunião com a participação por videoconferência de representantes de diversas entidades empresariais e de apoio ao empreendedorismo. O coordenador da Frente, deputado Bruno Souza, convidou o presidente do Iprev, Marcelo Panosso Mendonça, para falar sobre o projeto de reforma da Previdência dos servidores estaduais, que deve ser enviado à Assembleia Legislativa. Quem não quer pagar mais imposto tem que discutir reforma da Previdência, porque hoje os senhores estão pagando ICMS, quase metade do ICMS que os senhores pagam é para cobrir a nossa reforma da Previdência, a principal despesa do Estado. E não existe mágica, todo real gasto pelo Estado foi retirado dos senhores e será retirado dos senhores. Ou nós controlamos a nossa reforma, a nossa Previdência, ou então os senhores terão que botar cada vez mais a mão no bolso. O presidente do Iprev apresentou estatísticas para mostrar a necessidade da reforma. Observamos que o Estado de Santa Catarina, o regime próprio dele é o mais caro em termos per capita, quando comparado com outros estados, per capita, estou levando em consideração somente os próprios servidores, os 106 mil servidores. E com isso a gente observa lá que tem o déficit financeiro e o déficit atuarial. O nosso déficit atuarial hoje, em torno de, lá em 2019, 146 bilhões. E o déficit financeiro, 3,1 bilhões. Somente o quadro civil. Se a reforma passar, no primeiro ano, ele vai somar em torno de 850 milhões que poderá ser aplicado em outras áreas. E esses 850 milhões no primeiro ano é equivalente aos 10 anos da reforma anterior. Então essa reforma é mais arrojada. Realmente a gente vem com... Não é uma reforma de governo a gente tem dito, é uma reforma de Estado. Os participantes apoiaram a proposta. Eu sugiro aqui, Bruno, que você lidere e que as entidades possam apoiar algum tipo de manifestação, algum tipo de movimento em apoio à aprovação na íntegra da reforma. E que se tiver que ter alguma alteração do Legislativo sobre a proposta do Executivo, seja para tornar a reforma mais potente. Mas nunca menos potente. Durante a reunião também foram debatidos diversos outros temas. Entre eles, o projeto em tramitação no Parlamento catarinense para a atualização do Código de Vigilância Sanitária, que é de 1983. Os participantes aprovaram a criação de um grupo de trabalho para discutir o texto do projeto. O deputado Bruno Souza redigiu 18 propostas de emendas para desburocratizar as normas, indo da ampliação do prazo de validade de alvaraz sanitários, a redução do valor de multas aplicadas pela fiscalização. Esse código tem que ser realmente, nós temos que rediscuti-lo, porque ele é um projeto de lei já um pouco antigo, ele precisa ser readequado. Nós temos problemas que todos enfrentam no dia a dia por conta da lei, ou problemas que nós encontramos com a vigilância sanitária no dia a dia. Então nós temos que rediscutir isso. A partir de agora, a Frente Parlamentar vai disponibilizar aos interessados um boletim mensal do empreendedor, informando os projetos de interesse do setor que tramitam no Parlamento.